salve aí galera tudo beleza com vocês galera eu vou mostrar aqui a vocês como é que eu fiz para derrotar o hipostases eletro que é esse carinha que tá aqui e ele inicialmente foi difícil para mim mas basicamente quando ele vai fazendo essas batidas vocês tem que desviar aí eu já vou mostrar para vocês como é que é como é que vocês reconhecem inicialmente estão vendo aqui com dano de fogo eu tô tirando bastante dano dele eu vou curar aqui minha personagem que é a personagem do fogo que é mais importante então para isso eu tenho ali outra também que é o quarto que eu podia ter utilizado mas com essa que tá funcionando muito bem que eu consigo atirar a distância e ela vai ajudar quando faz isso quando o boss que se é uma luta com voz quando ele faz isso vocês ficam esperto ele vai dar um ataque da mão que eu não consegui defender mas toma de volta como vocês podem ver a quantidade de vida que eu tiro é bastante dele e quando ele faz isso assim ele tem que fazer esse raio para você passar pelo raio você tem que fazer assim passar por baixo isso se consegue dar mais um tiro isso a gente vai passando por baixo e já sai mais para cá e agora a gente consegue dar dano quando ele faz isso quando ele faz isso vocês só precisam de sair para o lado e esperar que ele vai ficar em defesa pelo menos consegui dar dois danos quando ele faz aqui o cavalo esse é simples vocês só precisam ficar desviando vamos para a direita para a direita para o meio só precisam de ficar adivinhando e não perder a concentração agora atirar nele continuar usei aqui minha magia para tirar mais dano a magia vai ser boa para o fim porque no fim ele tenta recuperar toda a vida dele ele vai ficar em defesa não ficou foge e foge e foge de novo agora ele fica em defesa isso 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 levou mais uma não contou o ataque de novo quando ele faz isso é só e pôr no pulado como estou fazendo e ataque com defesa de novo toma 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 no segundo não contou mas ele já tá quase morrendo e foge mais uma vez eu não fugir e de boa atenção sempre a vida de vocês mas o vai isso e ele tá o tempo tá acabando o tempo tem bastante tem cinco minutos ainda que é bastante ele quando faz isso agora você vai ter que ficar desviando você consegue acertar nele como vocês viram que eu fiz aqui se vocês tentarem acertar nele você tem que olhar para o chão eu consigo acertar eu acho que consigo acertar tá e boa aí sai eu levei um porque quando vocês tiverem com personagem de choque a melhor maneira é o fogo se eu não me engano o fogo ou a água vai isso ele agora vai tentar se curar bom então basicamente vocês têm que destruir essas coisas que estão aqui do lado para eles curar um só dois tiros com ela dois isso aqui também e toma e pronto e assim eu consegui completar o desafio beleza então é isso aí galera eu vou nessa quero agradecer vocês por ter assistido quero pedir likes e comentários e comentário de vocês até o próximo vídeo valeu falou eu vou nessa e fui